Conheça a Sintetic Lubrificantes Especiais, uma empresa líder no mercado brasileiro de óleos lubrificantes, comprometida com a qualidade, sustentabilidade e a plena satisfação de seus clientes. Tambores, containers, sempre fizeram parte da infância do Luiz. Ele cresceu mesmo entre os lubrificantes e derivados, tanto que ele diz que não escolheu o segmento onde o pai seguiu carreira, mas foi escolhido por ele. Químico, por formação, já foi empresário do ramo de combustíveis, mas em 2010 decidiu investir na fabricação de lubrificantes especiais. Como boa parte das histórias, a Sintetic começou dentro de um pequeno galpão com 50 metros quadrados. Até o mercado comprar a ideia que o teu produto é diferenciado, é uma batalha, né? A gente sabe disso, quem vende preço é uma outra pegada, as vendas sobem rápido, como descem rápido, e a gente não. Estamos há 12 anos no mercado e as vendas sempre, aos poucos, conforme a gente quer mesmo, sempre vai crescendo, mês a mês, semana a semana, mas essa é a nossa briga. A gente quis assim e não vamos abrir mão disso. E de crescimento em crescimento, a Sintetic triplicou de tamanho, superou obstáculos e conquistou uma clientela que formou o núcleo de vendas da empresa. Mas para isso, o Luiz conta que teve que mostrar para o mercado que os lubrificantes produzidos por aqui são os melhores. Os produtos veem uma evolução grande e contínua dos carros, então, os motores vão mudando, o óleo de transmissão também vem mudando e a gente tem que mudar junto. E sempre para melhor, né? Para se diferenciar no mercado, a Sintetic conta com uma característica fundamental. Qualidade. Todos os lubrificantes são produzidos de acordo com as regras estabelecidas pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Tem as empresas certificadoras, SAI, ISO, tem a ANP no Brasil e as regras são muito claras. É muito claro. Não tem por que você fazer diferente disso. Há mais de uma década, a empresa tem parceria com a Chevron, um grupo norte-americano. O objetivo vai além de um relacionamento duradouro. Aqui, eles pretendem manter a qualidade dos lubrificantes que levam para o mercado. A linha industrial é composta por dezenas de produtos que são distribuídos para 19 estados brasileiros, para indústrias de vários segmentos. Já a linha automotiva abrange todo o estado de São Paulo. A marca sintética e o âmbito das indústrias de grande e médio porte é uma coisa que já é conhecida. E a linha automotiva, nós estamos focando muito no estado de São Paulo.